E ontem no Dia Internacional da Mulher, o Ministério da Justiça fez um balanço de uma grande operação realizada nos últimos três meses. Mais de 10 mil homens, isso mesmo que você ouviu, 10 mil acusados de violência contra mulher foram presos. A operação Resguardo, realizada em todo o país, começou a partir de denúncias feitas em canais como o Disque 100 e o Ligue 180. Foram mais de três meses de operação. Policiais civis de todos os estados e do Distrito Federal prenderam mais de 10 mil e 200 pessoas acusadas de violência doméstica. Cerca de 16 mil policiais civis atuaram em conjunto e apuraram 51 mil denúncias. Os policiais cumpriram 61 mil e 700 medidas protetivas e aprenderam mais de 1.350 armas. Essa operação visou um efeito preventivo, repressivo e didático a esses agressores. É um efeito pedagógico. O governo federal e os governos estaduais estão empenhados em combater esse tipo de violência, esse tipo de crime. Os suspeitos são investigados de crimes contra a mulher, como tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas, estupro e importunação. São números expressivos e demonstram o foco do Ministério e dos Ministérios, no caso aqui é uma atuação conjunta com o Ministério da Mulher, no combate à violência contra a mulher. Agradecer lá na ponta todos os policiais que estão envolvidos neste momento e que desde o dia 1º de janeiro estão nas ruas protegendo mulheres.